Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 237, Brasileiros Famosos, Machado de Assis, Nível Avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 237, Famous Brazilians, Machado de Assis, Advanced Level. Neste episódio vamos aprender um pouco sobre o Machado de Assis, o maior romancista brasileiro e o correspondente em português de algumas expressões idiomáticas com o verbo to make. In this episode we are going to learn a little about Machado de Assis, the greatest Brazilian novelist and some phrasal verbs with the verb to make in português. Machado de Assis Filho de Francisco José de Assis, um mulato carioca pintor de paredes e da lavadeira imigrante portuguesa da Ilha dos Açores, Maria Leopoldina Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 e é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Mesmo tendo frequentado apenas a escola primária, pois foi obrigado a trabalhar desde a infância para se sustentar, ele conseguiu alcançar a mais alta posição dentro da literatura nacional e mundial. Isso faz de Machado de Assis um exemplo de determinação. A posição que alcançou em um país que ainda era uma monarquia escravocrata durante parte de sua vida é apenas uma das incontáveis façanhas deste gênio das letras brasileiras. Seu espírito decidido e seu poder criativo conseguiram levá-lo do morro à Academia Brasileira de Letras, instituição a qual foi um dos fundadores e presidente. Autodidata, Machado de Assis conseguiu formar-se por conta própria na Biblioteca do Gabinete Português de Leitura, chegando a exercer os cargos de tipógrafo e revisor, devido aos conhecimentos que adquiriu. Aprendeu francês com a dona e o forneiro franceses da padaria do bairro onde morava. Machado de Assis foi homem que viu e viveu muitas coisas, entre elas o fim do romantismo e o começo do realismo, a mudança da monarquia para a república, o fim da escravidão, a guerra do Paraguai e a modernização da cidade do Rio de Janeiro, a Bela Epoca. Sua literatura é um retrato importantíssimo destes e de muitos outros acontecimentos históricos. Suas estreias em publicações aconteceu no número 530 do periódico Marmota Fluminense, no dia 21 de janeiro de 1855, com o poema Ela. Aos 25 anos, Machado de Assis teve seu primeiro livro de poemas publicado. Esse livro se intitula Crisálidas. A partir dele, tornou-se conhecido de muitos intelectuais cariocas, entre eles José de Alencar e Francisco Otaviano. Além de poemas, Machado de Assis escreveu peças de teatro, ensaios, críticas, crônicas, romances e contos. Seus romances mais conhecidos são Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Machado de Assis morreu no Rio, em 1908, em condições completamente diferentes daquelas em que havia nascido. O menino pobre, filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira, findou a vida reconhecido como um dos maiores nomes da literatura brasileira. Traduza para o português mais algumas informações sobre o Machado de Assis. A carreira de Machado de Assis A carreira de Machado de Assis A elite intelectual A elite intelectual A elite intelectual He is regarded as Brazil's greatest novelist Ele é considerado o maior romancista brasileiro. Machado de Assis wrote nine novels Machado de Assis escreveu nove romances Eight short story collections Oito coleções de contos Four volumes of poetry Quatro volumes de poesia Thirteen plays Treze peças E numerous critical essays E vários ensaios críticos The romantic phase of Machado de Assis' career as a writer A fase romântica A fase romântica da carreira de Machado de Assis como escritor Encompasses his first four novels Abrange seus primeiros quatro romances Some short stories Some short stories Alguns contos Poetry Poesia Poesia And theater plays E peças de teatro The second phase started with his novel Memórias Póstumas de Brás Cubas A segunda fase começou com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas Which marked a break Que marcou uma ruptura With the literary conventions of that time Com as convenções literárias daquela época Machado de Assis was a sharp observer Machado de Assis Era um observador sagaz Of the human mind And its dark side Da mente humana E seu lado sombrio He was fascinated by psychology And human motivation Ele era fascinado pela psicologia E a motivação humana Many of his novels Are based on jealousy Muitos dos seus romances Se baseiam no ciúme He often satirized Bourgeois behavior Ele satirizou muitas vezes O comportamento burguês One of his most popular novels Dom Casmurro Um dos seus romances mais populares Dom Casmurro Is still widely read In Brazilian schools É ainda muito lido Nas escolas brasileiras Expressões idiomáticas Com o verbo To make Traduza para o português The dog made for the door O cachorro se dirigiu para a porta When it heard its master arriving Quando ouviu seu dono chegando What do you make of the new secretary? O que você acha da nova secretária? Angela is trying to make out A Angela está tentando entender Why her husband has quit his job Porque o marido deixou o emprego He made out a cheque For $10,000 Ele fez um cheque De $10,000 A plane flew by Passou um avião And I couldn't make out what she said E não conseguia entender O que ela disse The thieves made away With my grandmother's jewels Os ladrões roubaram as joias Da minha avó In his will Em seu testamento He made over his property To his grandson Transferiu sua propriedade Para o neto The police made off the suspect All around the city A polícia perseguiu o suspeito Por toda a cidade The trespassers made off quickly Os intrusos fugiram rapidamente When I turned on the garden light Quando acendi a luz do jardim The masked man The masked man made off the bank With a lot of money Os homens mascarados Escaparam do banco Com muito dinheiro Ele está tentando Adular a professora Because he hasn't studied For the test Porque não estudou Para o teste After the misunderstanding Depois do mal-entendido She made up with her boyfriend Ela fez as pazes com o namorado He doesn't really know What has happened Ele não sabe realmente O que aconteceu He's making it up Ele está inventando I'm not ready yet Ainda não estou pronta Eu ainda tenho que me maquiar Eu ainda tenho que me maquiar O dono compensará o inconveniente com o jantar gratis Well, that's all for this episode For more information on how to learn Portuguese Please visit our website at www.brazilianpodclass.com Where you can find the learning guides for all episodes This episode was written and produced by Marina Gomez And edited by Adriano Galeno BrazilianPodclass.com BrazilianPodclass.com Is copyrighted 2010 Austin and 10 And Heia E aí E aí E aí E aí E aí